E aí, pessoal! Beleza? Revan aqui e hoje nós vamos sentar e descobrir o que é Blood Knights. Esse jogo é um jogo recente da Steam lançado ontem. Eu tentei fazer um gameplay, mas não deu muito certo. Então, eu vou fazer hoje. Agora, nesse momento, tá começando. Olha lá, tá passando. Esse jogo é um jogo de ação em terceira pessoa. E ele tem elementos de RPG também, evolução. E tem skills. E tem vampiros. E ele vai ter que ser muito bom. Porque depois de Twilight, Crepúsculo, Eclipse, aquelas coisas e tal. Vampiro, a história de vampiro pra mim é uma desgraça. Desperado. O priest me convidou de deixar ele trabalhar o espelho mais escuro que ele tinha. E me relacionou com um vampiro. Eu não quero nem mais ver na minha frente. Usando as habilidades de vampiros, o que quer dizer a nossa rescate. Ou a maior ferramenta que nós já tentamos. Vamos! ILLUMINATE! 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 E não vai fazer um jogo de terceira pessoa. E... Esse quadro é muito original, não. ILLUMINATE. Então, aqui é um jogo de terceira pessoa, bem hack and slash mesmo. Eu achei a jogabilidade muito boa, muito legal. Aí ele tá reclamando, tá querendo fugir. E eu vou falar pra ele aqui pra largar de som a garotinha. Paga a batata perdida. Vamos fugir, ainda dá tempo. Caramba, vamos continuar com isso então. Aí eles estão! Caramba! Sabe, mas o jogo em si, eu achei muito legal, muito mesmo. Opa, a gente tem que trocar pra moça, matar esses caras aqui, explodir aquele negócio ali. Opa! Pra explodir aquilo ali, a gente tem que usar uma skill, não pode ser tiro normal. Isso eu achei muito pai, porque se você errar um tiro num barril ali, você só pode destruí-lo depois quando você carregar sua skill. Queima, queima! Queima, queima! To burn zone burn, agora é burn, burn, vampire burn. Bom, vocês dois ainda estão vivos. O pão está funcionando. Eu vou usar meus poderes de cura. A ligação entre nós está funcionando. Ok. Tenho certeza que essa ligação vai nos ajudar. Eu tenho um mau pressentimento. Eu me diga, essa ligação faz o que? Olha a armadura dele. A parte frontal da armadura dele. Se eu não estou enganado, acho que eu não vi esse expresso aqui, mas eu acho que ele sofreu um ataque mortal. E esse padre fez uma ligação entre nós e essa vampira para nos manter vivos. Eu tenho um mal pressentimento. Um mal pressentimento deveria ser o mal pressentimento que você tem, filho. Agora que ela está tendo um mal pressentimento e que o mal pressentimento é a última coisa que a gente deve se preocupar. Como que a gente pode usá-la como um guia, como ajuda. Porque ela não pode nos abandonar e nem pode nos atacar nem a eles por causa da ligação. Aí ele dá uns presentinhos para ela. Granadas. Um bom dia. Ah, mousa. E agora quem é? Sim. Ele está mal. É mal de mim para ajudá-las. Oh. Ele está me tentando. O que está fazendo comigo? Eu preciso de se lembrar. Eu preciso recalcione. O que está fazendo? 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 Eu preciso de se lembrar... Acho que não tem nada aqui não, vambora. Isso aqui são os save points. Pra gente salvar o jogo. Deixa eu ir no HD pra gente poder voltar a jogar depois, sabe? Acho que vocês entendem, né? Aqui ele tá nos instruindo sobre as skills desse cara. Tem essa skill aqui, ó, que é o Grorint. A skill de ataque pesado, heavy attack. Opa, eu vou acabar morrendo assim. Não, morre não, cara, morre não. Não quero morrer não, quero morrer não. Por enquanto, agora eu posso trocar pra ela. Tá vendo que o HP dela e o nosso são o mesmo? Por causa da ligação, eles... A vida dos dois tá unida, né? Por causa dessa ligação. Então, se eu estiver morrendo com um personagem, não adianta trocar pro outro. Pra evitar a morte. Ah, você finalmente chegou. Parece que não há muitos de nós. Não se despegue, isso não é o seu. Nós ainda podemos segurar a sangue do sangue. Me ajuda a instalar a luz do sol. Esqueci, sei lá o que... Se eu não quer blood, rainblood, chronicle, mirage. E, inclusive, aquele pool. Aquele pool, comentando aqui, ele foi bastante... Foi uma surpresa pra mim. Eu não achei que eu ia gostar tanto daquele jogo. Achei ele muito doido, muito legal. Aquele blood of the werewolf também. Aquele dia eu comentei sobre os gráficos daquele jogo, o que ele me dá é a impressão de um jogo mobile. Eu falei que eu achei os gráficos um pouco estranhos. Dive, bloodsucker. Esse jogo aqui, não pelos gráficos, mas pelo estilo, ele me lembra um pouco. Uns RPGs que eu tenho jogado pra Android. Mais do que... Dungeon Hunters. Wild Blood. Jeremy, olha! Eu tenho outro. Foram jogos em estilo de jogos que eu achei muito legal. Dive, bloodsucker. Aquele jogo mais... Mais hack and slash, sabe, do que... RPG, mas ainda assim, com elementos fortes, com elementos potentes de RPG. E eu sempre... Eu até comentei com um amigo meu há pouco tempo atrás... Me acompanhe para o próximo, Cristian. E eu acho ruim que esses jogos, em especial Dungeon Hunters, não estavam saindo pra PC também. Vamos começar aqui logo. E eu acho que eu esperava mais ou menos isso aqui, deles, saindo pra PC. Jeremy, olha! Eu tenho outro. Jeremy, olha! Eu tenho outro. Jesse, olha! E aí, olha! Eu tenho outro! Enquanto mais do que... Passe daqui, monstro! Seguem-me! 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 Para proteger o... Do tal selo lá... Que eles não podem pegar! Taca a granada na cara deles! e olha lá o outro lá o cara protege do ato que eu vou ter do outro o cara fica do mesmo lado que eu então esse jogo aqui dá para a gente jogar simultaneamente comigo e com um ranger eu para falar a verdade eu ainda não tinha reparado nisso mas é uma uma característica que eu diria interessante você pode jogar simultaneamente com duas forma a um rpg você pode jogar simultaneamente com duas formações de personagem não cortei aqui cala a boca paio isso é muito chato vamos lá matar a rainha vampiro e todas as faixas que eu joguei não acertou ela não até um certo com uma bola de sangue brilhante ou girando vamos já explodir isso aqui e ela pessoal se eu não explodir aquilo ali ela volta lá e recupera o e ela está com granada na cara dela e aí 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 e aqui nojeira se precisava militar mas não vai no vaso e é e aí e aí e aí e aparentemente ela vomitou até morrer E agora nós somos um vampiro. Nós não somos mais um Vampire Hunter. Nós somos um Vampire Hunter. Que é um Hunter, que é um Vampire. Eu lhe disse que isso era uma loucura. Aí ele fala que ele matou a Vampira, mas que ainda se eles levaram o selo de sangue. A hora que o selo foi removido, a lua quebrou, o balance foi perdido, você e meu filho, nós perdemos você também. Oh, Jeremy. Padre, esse não é o nosso Capitão mais. Parabéns falar com a criatura que ele se tornou. Você sabe o que nós fizemos. Meu filho, eu estou muito desculpa. O que? Eu não estou... Não! Jeremy... Você está morto, padre. Eu sou o novo Capitão. Mas tudo bem, porque se eles fossem inteligentes, a gente não teria jogo, né? Então... Mas eles estavam errado. Eu não estava morto. Eu estava mudando em algo novo. Algo que não poderia ser morto facilmente. E ela ainda estava ligada a mim. Nós ainda estamos ligados a ela. E ela precisou da gente viva, porque se nós não estivermos vivo, ela não vai a lugar nenhum. Ela está ligada a gente, então ela não pode se distanciar e não pode se distanciar. Então, eu vou terminar de mostrar aqui algumas coisas que nós não tínhamos antes. Ajuda-me. Por favor... Ajuda-me. Nós não podemos ajudá-lo, mas ele pode nos ajudar. Entendeu, cara? Para eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar, entendeu? E aqui, agora nós podemos sugar o sangue dos nossos inimigos. Nós podemos usar esse poder aqui, ó. Que nós seguramos um inimigo e apertamos X para puxá-lo. Isso não vale só para os inimigos, isso vale para partes do cenário. Às vezes a gente vai ter que abrir partes do cenário dessa forma. E esse Jeremy, ele ganha uma habilidade nova. Por isso aqui, que é esse Dash. E você pode usar esse Dash para atacar os inimigos. Espera aí que eu já vou mostrar. Está vendo? Ele dá um golpe que manda um inimigo, que nocauteia o inimigo. Vamos terminar. Mata esses carinhos aqui. Essa bolinha que sobra aqui nos caras é sangue. Ele aumenta a nossa energia. Mas nada como beber logo direto da fonte. Escutir esses negócios aqui. Eu acho que eles não dão nada. Para os Mili se juntarem. E... Rurin. Eles não são Mili não? Achei que fossem. Eles estavam correndo para acima de mim. Abre esse baú aqui. Então vocês matam esse cara aqui. Eu bebo o sangue dele tudo. E... Aqui nós passamos de nível. Esse aqui é um baú. Aqui ó. Nós podemos escolher o que nós vamos pegar dentro do baú. Ou seja, não precisamos pegar tudo. E nós apertamos A para pegar. Eu, é claro, vou pegar tudo. Aqui nós podemos abrir nosso inventário. Mudar nossos equipamentos. Com A eu equipo minhas peças de armadura. E as armas. Com A eu equipo a mão direita. Como está escrito aqui do lado. Com X eu equipo a mão esquerda. Vamos colocar a esquina na minha mão esquerda. Trocar para ela. Colocar a esquina na mão direita. Direita dela também. Aqui nós vemos as skills dela. Crossbow, Critical Hit, Aumento de Movimento, Taxa de Tiro. Desconto para troca. E... Coisa e tal. Vamos aqui aumentar a nossa taxa de tiro. Ou o nosso ataque. Vamos aumentar o nosso ataque. Opa. Eu não tinha reparado ali ó. As estrelinhas do lado esquerdo são os níveis. Cada uma dessas skills aqui, essa tem dois níveis. Essa aqui tem três. Essa aqui... Essas três tem um. E essas aqui tem três. E essa aqui tem dois. Não é para sair daqui não, ué. Eu vou escolher um skill com ele. Isso aqui é para aumentar o nosso combo. Aumentar o... O ataque crítico. Causa stun. Knockback. Trading. Heavy attack. Rewind, que são as nossas skills. A nossa skill de... Acho que é de atração. Aquela que a gente usa com... Para sugar o sangue e aperta X. Esses. Escutar o tamanho. Escutar o meu combo. Hum... Dodgy, não. Vou ficar aqui e eu vou aumentar o meu combo. Num ataque Embora eu devia ter gastado em crítico Ah, não importa Isso aqui é só um vídeo pra mostrar Sobre o que é o jogo Embora talvez eu emende Isso aqui numa série sobre esse jogo Porque eu achei ele muito legal Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero ter esclarecido um pouco Do que é Blood Knights E é um jogo muito bom Isso aqui é uma recomendação Eu gostei dele Então pessoal, eu espero que vocês também gostem Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, clique em gostei Se gostaram mesmo, adicione aos favoritos E se inscreva no canal No canal para mais Muito obrigado pessoal Até mais, valeu, tchau